Por que a gente não pode desejar o dinheiro? Por que a gente não pode fazer as pazes com o dinheiro, entendeu? Fui entender que, na verdade, o espaço público não era tão público assim, né? Tinha dono. E esse dono não era a galera preta, entendeu? Se a pessoa, por exemplo, não tiver o grau de maturidade certa, a autoconfiança, ela vira arrogância. Segurança pode virar imprudência. A gente fala dessa coisa do empreendedorismo, sobretudo agora, né? Mais recentemente, de maneira muito glamourizada. Tu é empreendedora, tu rala pra caramba, tá? Você é a primeira a acordar e a última a dormir. Quando o aprendiz se realiza, é que nasce o mestre, sabe? Quando você entende que o aprendizado é eterno, aí o mestre surge. Por que é isso? Eu quero estar dentro de uma empresa, eu quero fornecer pra uma grande empresa, sendo preta. Eu não vou precisar me embranquecer. Virar um personagem. Pra ser apenas uma representação de uma mulher negra, entendeu? Essa não é a perspectiva mais comum quando a gente fala sobre uma feira. No imaginário de muitas pessoas, as feiras que a gente encontra hoje, sempre existiram. As feiras, os mercados abertos, mercados populares, etc. Eles são frutos de uma ação humana. Pra suprir uma necessidade também humana. Seja por alimento, mantimento, roupa, remédio. Aliás, a cultura dos raizeiros continua viva no coração de São Paulo, ali na zona cerealista, viu? Os tiozinhos continuam tudo lá. Uma feira é uma fresta. Uma das muitas frestas criadas pra atender uma demanda que não recebe atenção do que a gente poderia chamar aqui de dinheiro grande. Obrigando quem não rodeia esse dinheiro grande a se mover da forma que conseguir pra alcançar o que precisa. Uma dessas demandas, por exemplo, era a alimentação dos pobres. Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, As feiras livres foram responsáveis por uma revolução na forma de se produzir e comercializar, sobretudo, alimentos na cidade de São Paulo. Afinal, a cidade era o destino de um dos maiores êxodos do continente. Muita gente tava vindo pra cá. Essa revolução conferiu poder econômico e capital cultural a personagens até então subalternos e marginalizados, principalmente quando a gente fala sobre os grandes feitos da cidade. Caipiras, tropeiros, lavradores, imigrantes, negros livres ou ex-cativos, não sem embates com o poder público, transformaram a região central da hoje maior cidade da América Latina num efervescente polo comercial e cultural. Fato esse que vem a ser coroado com a inauguração do mercado municipal em 1933. Captar necessidade, suprir a demanda, criar as pontes necessárias, ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou são algumas das características da nossa convidada de hoje. Senhoras e senhores, com vocês, Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, da Preta Hub e da Casa Preta Hub. Tem uma lista grande, né? É, um pouquinho. Tava pensando aqui, né, a primeira vez que eu fui na feira foi na Benedito Calisto. A Benedito Calisto foi a primeira edição? Foi a primeira edição. Em 2002. Nossa. Faz 20 anos. Não, eu... Eu tava nessa primeira e... Sempre que eu vi você, assim, você sempre teve a milhão, né? No meio do... No olho do furacão, né? Fazendo tudo acontecer e dá um pepino aqui, corre ali, resolve uma parada. Depois, por trabalhar com o evento, eu passei a fazer ideia do quanto você corria durante meses, anos, pra levantar apoio, patrocínio, produção, os empreendedores que iam expor. E aí, pensando muito nisso, principalmente hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a importância da pausa pra você? A pausa hoje, depois de 20 anos, hoje é a minha paz. A pausa hoje, ela é a minha paz. É onde eu consigo, fala, me respeitar, entendeu? Eu acho que a pausa é um pouco de autorrespeito. Porque durante 20 anos foi isso, foi essa correria, né? E, assim, uma correria muito associada à luta, à briga. Precisa do espaço, vamos ter que brigar pelo espaço. Precisa de dinheiro, precisa brigar pelo dinheiro. Então, a pausa, ela é, assim, a minha paz, entendeu? Onde eu consigo falar, poxa, eu mereço, eu me dou esse direito de poder relaxar, de pausar, sabe? Sim. Quando você tava lá na Benedito, tem uma história de que teve uma coisa dos moradores que não queria que o evento acontecesse lá. Sim. Quando a gente foi fazer a segunda edição, os moradores e associação local lá, que tem, eles fizeram abaixo-assinado, alegando que eles, alegando várias coisas. Dentre elas, que eles não gostavam muito do que a gente trazia enquanto cultura. E que era uma feira que atrapalhava. E eu falei assim, mas, cara, tem a feira todo sábado e não atrapalha. Tem várias. A feira preta é uma vez por ano. Por que que a gente tá atrapalhando? E eu lembro que quando eu fui conversar, na época, com a subprefeitura de Pinheiros, a subprefeita falou assim pra mim, é, a gente não pode fazer nada. Você tem que sair porque tem os poderosos da região e a gente não vai bater de frente com os poderosos da região. E ali eu fui entender que, na verdade, o espaço público não era tão público assim, né? Tinha dono. E esse dono não era a galera preta, entendeu? Sobretudo ali, né? E aí vocês foram pra onde? Aí de lá a gente foi pra estacionamento da Assembleia Legislativa. A gente fez uma conversa com uma comissão de direitos humanos, a questão de equidade racial, né? Que eram os deputados. E aí eles permitiram que a gente pudesse fazer a feira no estacionamento da Assembleia Legislativa. Aí de lá a gente foi pra Academia Brasileira de Circo. Foi até chegar no AIMB. A gente passou por muitos espaços. E todo o espaço, a grande parte dos espaços por onde a gente passou, a gente teve que brigar pra gente poder estar, entendeu? Sabe uma coisa que eu acho fascinante? Que a Feira Preta, ela nunca foi um puxadinho. Você sempre conseguiu fazer um eventão, né? Que você entra, parece que você atravessou um portal. Sim. Não, eu tenho essa sensação desde a primeira. Quando foi pra aquela na Zona Sul, lá também. Ah, no Imigrantes. Mano, aquele lugar é gigante. É gigante, né? Eu entrei também, eu fiquei tipo perdido assim. Falei, caramba, que foi onde a gente tocou? Eu conheci a Drica ali. Eu falei, foi, é verdade. Sabe? A Drica Barbosa, sim. Eu já tinha visto ela na Santa Cruz e tal, mas a primeira vez que a gente rimou junto... Que legal. Foi na Feira Preta. Ah, que foca. Porque ela tava na grade, cantando. E ó que coisa louca, né? A gente tava desmontando os equipamentos depois da nossa apresentação. É. E eu desci... Aí fui ali, tinha molecada ali, chamou, Ei, MC, dá onde tirar uma foto, não sei o quê. Fui ali assinar um CD, tirar uma foto. E tava a Drica, um primo dela que também faz um rap. E aí a gente começou a fazer uns freestyles. Foi ali que a gente ficou mais próximo. Caramba, a Feira fazendo conexões. Muita coisa, né? Isso é super. É, eu queria te perguntar dessa coisa da Benedito Calisto, porque é o seguinte. Isso me lembrou uma história. Eu tava lendo um texto de uma menina que... Dos Estados Unidos. Chama The Draining Pool, alguma coisa. Meu inglês não é nada bom, tá? Meu também não. E ela fala de um fenômeno muito interessante. Nos anos 60, 60 e 70, no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno bastante curioso. Muitas cidades tinham piscinas públicas. Tava pra que a população usufruísse daquilo. Menos a população preta. A população preta, sim. No momento que a luta dos direitos civis explode, várias daquelas cidades decidiram permitir que as pessoas pretas acessassem aquelas piscinas. Nesse momento, os racistas decidem drenar as piscinas. Ninguém pode mais usar a piscina a partir daquele momento. Então, aquela cidade em questão, e não foi uma nem duas onde isso aconteceu, perde um espaço público de evento, um ponto de encontro, uma oportunidade de lazer por causa do racismo, saca? Como foi também aqui no Brasil, os clubes aqui que fizeram, por exemplo, o Aristocrata surgir, né? O Tietê não permitiu que os pretos entrassem na piscina até ele falir. O Pinheiros mudou depois de muito tempo, sabe? Como você vê essa reação à nossa movimentação, à expansão do que a gente traz e essa presença cada vez maior e cada vez mais sólida de um movimento que reivindica a sua africanidade com orgulho no Brasil hoje? A gente tem uma jornada, né? Do ponto de vista de emancipação da população negra no Brasil. Tem até uma frase, uma vez eu ouvi a Sueli falando, a Sueli Carneiro falando, que à medida que a população negra acende, mais o racismo aparece. E quando a gente passa a ser maioria populacional, porque é isso, o Brasil é a segunda maior população negra do mundo. Ele tem mais de 50%, são 56%. E esse aumento não foi porque nasceram muitos negros, foi porque a gente passa a se autodeclarar. Então, o IBGE bate na nossa porta e pergunta como é que a gente se autodeclara. Então, pensa que nos últimos, sei lá, três censos que ocorrem a cada dez anos, esse número foi aumentando. A gente se declarava como marrom bombom, como afro bege e, de repente, a gente, né, começa a se declarar como preto, como pardo, como negro. A gente, à medida que a gente se autodeclara, a gente começa a reivindicar os nossos direitos. E reivindicar nossos direitos é pensar que roupa que eu quero usar, que maquiagem que tem pra mim, o que que eu quero, o que que eu vou consumir que qualifique essa minha identidade. Então, chegou num momento que esse processo de afirmação identitário, ele passou a ser muito complexo pra um Brasil que é racista, né? Sim. Porque, à medida que você se autodeclare e vai reivindicar seus direitos, vem o controle. Não, essa população, não, essa população não pode. A gente teve um processo de branqueamento que ele foi institucionalizado, né, depois do processo da abolição. Então, a gente tá nesse momento que é isso. Onde é que o Brasil vai colocar os negros? Não tem como. Abriu a caixa de Pandora. A gente tá aí e tá ocupando os espaços e tá reivindicando. Só que, ao mesmo tempo, tem essa onda de repressão, do tipo, afasta a gente. Adriana, você não pode fazer na Praça Benedito Caliço. Por quê? Ah, porque eu não gosto desse tipo de cultura. Vamos fazer no A&B. A&B, eu tenho dinheiro aqui pra pagar. Ah, mas não dá pra você escolher outro lugar? Eu lembro, nunca vou me esquecer. Quando foi a primeira vez, eu juntei dinheiro pra fazer a feira no A&B, vendendo o quentão e vinho quente seis meses antes. Numa festa junina ali na região da Vila Buarque. A gente juntou o dinheiro e foi lá e pagou os 10% de reserva do espaço do A&B. Assim, eu lembro que eu paguei a reserva e parcelei. Tipo o carnezinho, que você vai pagando um pouquinho todo mês até chegar a data do evento. Quando chegou próximo do evento, a direção do A&B falou assim pra gente, olha, vai ter uma reforma aqui e a gente vai alocar vocês lá pro sambódromo. Lá pra concentração. Aí eu falei, mas como assim? Quando a gente acha que tá chegando na casa grande, vocês querem curar a gente na senzala. Simbolicamente no sentido, porque, cara, aonde eles só viam a população preta no carnaval? No sambódromo. No sambódromo. E, de repente, você chega pra ocupar lá o pavilhão, eles falam, não, seu lugar é voltar. Então, tem uma questão muito complexa no Brasil, que é, de fato, a gente assumir que é um país racista. E como é que a gente lida com essa questão? Nós, enquanto negros de posicionamento dessa questão racial e da população branca, entender que fenômeno é esse que tá acontecendo. Porque é um fenômeno que, a gente não pode negar que é um fenômeno que aconteceu. O fato da gente ter passado a se autodeclarar, se posicionar nas nossas questões raciais, mudou a dinâmica do país. Econômica, dinâmica política, dinâmica social. O Brasil é outro hoje. E só é outro hoje por uma questão subjetiva, que é a gente reconhecer preto. Que é a partir da nossa autoestima, entendeu? E você sempre teve essa consciência? Ou foi uma construção que ela foi se dando ao longo do tempo? Eu não vim de um ambiente... Não, eu olho você e me dá a impressão que você nasceu muito pronta. Não, mas nem pensar. Não vai nem pensar. Porque, assim, eu fui educada por mulheres. Assim, eu tive uma construção familiar de matriarcado. Eu não tive presença de pai, de homens, né? Na minha família. Minha mãe não chegou a casar com meu pai. A minha avó, o marido dela morreu cedo. Minha bisavó também. Então, eram só mulheres. E mulheres que trabalharam durante muitas gerações como empregadas domésticas. Então, e elas, empregadas domésticas, de dormir na casa de patrão. Então, essa coisa da pausa que você me perguntou, da pausa do... Sabe? Não tinha. Então, falar de letramento racial, isso é coisa nova. A gente não falava, ah, Adriana, você é preta. Isso veio, nossa, muito com a Feira Preta. Quando eu comecei a frequentar as baladas da Vila Madalena. Quando eu comecei a ir pro Radial, pro Clube da Cidade. Que aí eu encontrava as pretinhas. E as pretinhas falavam, ah, mas tu é preta. E quando ela falava, tu é preta, eu falava, mas o que isso quer dizer quando ela fala, tu é preta? Aí, depois que eu fui entendendo dessa questão racial, entendeu? Tem um negócio de percepção também, que você começa a colar, né? Aí você é muito limitado nas suas possibilidades, quando você não tem consciência disso. Sim, super. E quando você começa a colar no lugar que você encontra uma negrada, você vê, tipo, mano, dá pra eu fazer uma trança daquela, tá ligado? Dá pra fazer uma parte de coisa, pô. Né? Eu te falo disso porque comigo foi muito tardio. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei raça mesmo, a primeira vez, eu tinha 18 anos. É, foi mais ou menos. Foi no exército. Eu cheguei no exército e o cara foi fazer a minha, o CAN, né? Que é o certificado de alistamento militar. Aí ele escreveu lá, pardo. E, pô, já tava ouvindo rap uns tempinhos, já, entendeu, mano? Eu queria que ele escrevesse preto ali. Quando ele colocou pardo, eu fiquei, tipo... Oi? Porra, eu olhei pro cara, tá ligado? Falei, mano, não sou pardo, sou preto, tá ligado? Ele, com toda aquela sensibilidade, delicadeza e carinho do exército brasileiro, fez, olhou pra mim e fez, próximo. Mas é um processo. É, lógico, pra gente. É um processo. E você vê a geração de agora, certamente a sua filha já sabe que é preta. Sim, é outra filha. Não, já nasce com outra cabeça. E tem um negócio louco também, feminino. Sim. Né? Porque, por exemplo, os personagens de mulher, no entretenimento que a gente consumia, era mais frágil. E agora, tem um monte de personagem fortona. Sim. Então, as meninas, elas querem jogar com as personagens de mulher, porque não representa fraqueza pra elas. Sim, super. Vai comprar um negócio, é um livro, pega aquele personagem da Mulher Maravilha, não sei o que, sabe? Tipo, tem uma coisa feminina também, muito bonita. Sim, super. Que vai resultar diretamente numa geração mais confiante, que vai se questionar menos, talvez, do que a gente se questionou, se a gente pertencia a certos espaços. É, e a gente tem uma revolução, um encurso muito importante, liderado pelas mulheres pretas, né? Que traz essa questão do feminismo, mas a partir das nossas narrativas. Reconhecendo o nosso ponto de partida. Porque a gente, quando fala do feminismo no Brasil, não tem como a gente fazer a intersecção de raça, não existe isso. Ah, porque as mulheres... Não, bem, que mulheres que você tá falando, entendeu? O ponto de partida das mulheres negras é muito diferente do ponto de partida das mulheres brancas. E essa geração... Eu sempre vou falar da gera, porque eu olho a juventude, eu já tô com mais de 40. Então, pra mim, o que era antes são jovens. E eu olho e eu falo, cara, o que que essa galera tá fazendo hoje de transformação é tão importante, tão importante, que a gente não... Eu acho que a gente não olha pra isso como uma estratégia, entendeu? Como é que eu olho aquilo que uma menina de 18, 20 anos tá fazendo e não vejo o valor e falo, cara, como é que a gente impulsiona isso, entendeu? Sim. Como é que a gente cria um ambiente pra que, de fato, ela não floresça, sabe? A gente tem uma dificuldade da gente perceber, em construir com a juventude, não para a juventude, né? Tem um negócio que, às vezes, parece que a gente se sente... Às vésperas de ser substituído por essa geração e fica um pouco mais reativo ao que ela traz. É, porque tem uma coisa aí de passagem de bastão, né? Sim. É difícil, é muito difícil também. Mesmo a Feira Preta, né? Uma vez chegou uma garota e falou assim, e aí, tia, eu vou fazer melhor que você, hein? Eu falei, opa, assim eu espero que tu faça. Assim eu espero, você não sabe o que você tá desejando. Assim eu espero, eu tô trabalhando pra isso, garota, que tu faça melhor que eu, entendeu? Você não sabe o que ele espera. Eu trabalhei arduamente pra que você... Ó, que flua aí pra você. Então, acho que tem essa... Quando eu digo de passagem de bastão, porque eu acho que a gente, de fato, precisa fazer isso. Essa passagem é junto, entendeu? Não dá, não dá... Ah, então eu tô inventando a roda. Não, a gente tava falando sobre isso. Não, tu não tá inventando a roda. Esse negócio que tu fez aqui, ó, tem uma geração aqui de décadas que também fez várias tentativas. Só que hoje você tem um ambiente muito melhor pra tu fazer, entendeu? Verdade. Então reconhece da onde você vem, acredita da onde você vem. Porque é daqui pra frente, não é? Não é? Você não apaga o passado, não existe isso. É, eu vejo vários caras no rap que nada é bom depois de 1988 pros caras, mano. É impressionante, assim. Eu troco umas ideias e eu vejo uns mano falando... Não, isso aí não é rap. As coisas mais recentes, principalmente a nova geração. Aí eu falo, mano, será que nós não tá virando aqueles caras que falavam que nós não era música também? Exatamente. Aí fica todo mundo num silêncio pensativo, assim, porque, sabe? Pra geração da minha avó, a música que era consumida pela geração da minha mãe, era música de vagabundo. Ah, sim. Pra geração da minha mãe, a música que era consumida por nós, era música de vagabundo. E é louco, que hoje são os clássicos. Sim, sim. O que seria música de vagabundo? Marvin Gay. É, que é foda. Manhattans. Sabe? Imagina, tipo... Sim. É inconcebível isso. Hoje são os clássicos, né? Sim, sim. Mas naquela época ainda tinha esse conflito. Você falou da pausa de novo ali. Eu queria ter uma outra coisa também, um outro aspecto da pausa, que ele não é só a coisa do repouso. A pausa, ela devolve pra gente uma sensibilidade que a gente olha pro mundo meio que com o olhar limpo de novo, né? Eu, pra montar a pauta aqui, eu fiquei estudando sua vida. Fiquei, tipo, vi uns vídeos, suas entrevistas, matéria na Forbes, pequenas empresas, todas as coisas que mencionavam você, a Feira Preta. Eu fiquei, tipo, fiz um... peguei um pouquinho que eu já sabia e fui atrás de ampliar, porque eu queria falar com você sobre isso. E tem um vídeo, se eu não me engano, é com o irmão lá do Guia Negro. Ah, com o Gui. Com o Gui, isso. É, que também é uma iniciativa fantástica, né? É maravilhosa, nossa. É... e você fala de uma... que você foi com uma amiga numa festa na Vila Madalena, antes da feira, e você, em algum momento, percebeu que todos os prestadores de serviço eram pretos. Era preto, sim. E o dono da casa era branco. Era branco, sim. Tipo, do segurança até os artistas, o que tava sendo oferecido era a mão de obra negra. A música era preta, tudo era preto. Mas o dinheiro não. Mas na hora que o dinheiro chegava... O faz-me rir, o aquel não passava na sua mão. Que... Isso é uma coisa que a pausa faz você ver. Ah... Sabe? Sim, de reflexão, super. Não é? Porque você não só tem tempo pra perceber, como você também tem um tempo pra pensar em transformar aquilo. Sim, super. Essa elaboração da... Que depois, nos tempos seguintes, foi se transformar na feira preta, né? Você sempre teve essa coisa da rede? De criar umas redes? Isso é uma coisa da sua personalidade? É da minha natureza. Eu não consigo pensar se não foi em comunidade, se não foi em rede. Que louco. E faço isso de forma... Consciente, presente. E de onde você acha que vem isso? Da minha família. É uma grande rede. Pra eu ser criada, precisou da minha avó, da minha bisa, né? Pra minha filha ser criada, pra eu estar aqui hoje, eu preciso da minha avó, eu preciso da minha mãe. Eu não consigo fazer nada sozinha. Uma aldeia. É uma aldeia. E assim, a característica da população negra, uma das nossas especificidades que a gente traz do continente africano, essa diáspora, é essa questão da comunidade. E a gente não pode perder, isso é a nossa essência, é onde tá a nossa raiz, entendeu? O que seriam as escolas de samba, toda a produção, se não fosse toda essa comunidade que foi construída. O que seria as comunidades de roda de samba, o que seria as capoeiras, né? Se não fosse os terreiros de candomblé, se não fosse por comunidade, entendeu? É um não, né? Vários espaços de solidariedade, né? De solidariedade e de... Eu acho que além da solidariedade, tem uma coisa que é subjetiva, que é de eu me sentir seguro e confiante, entendeu? Por exemplo, na Feira Preta, eu vi uma geração, a feira vai fazer esse ano 21 anos. Pensa numa geração que foi na feira durante 21 anos. Ela vai pra um lugar onde aquela questão da identidade vai crescendo, então eu... Isso me dá uma crise, Adriana. Por quê? Porque eu fico pensando, há 20 anos atrás eu tava lá. É. Eu tô ficando muito velho. Não, a gente tá ficando jovem. Mas é isso, eu acho que... É isso, você vai pra um lugar onde você se sente pertencente, onde você afirma sua identidade, onde você olha pessoas parecidas com você, vai te dando uma musculatura emocional pra você expandir, né? Eu acho que isso foi o que aconteceu, sabe, na feira. As pessoas se olharem, que cabelo é esse? Que roupa é essa? Que batom é esse? Que música é essa? Que lifestyle é esse? Eu quero isso. Entendeu? E isso foi uma onda de ressonância, né? Quando você era criança, você sonhava em ser o quê? Quando eu era criança, eu acho que eu não sonhava. Que louco. Eu era muito introspectiva. Eu era extremamente tímida. Eu era, assim, eu não vim de uma região periférica. Eu cresci num bairro de classe média, né? Que foi ali na região da Praça da Árvore, da Saúde. A família que a minha avó trabalhou durante 70 anos. Minha avó trabalhou com uma família durante 70 anos. E essa família ajudou minha avó a comprar uma casa. 70 anos. 70 anos, uma única família. E essa família ajudou minha avó a comprar uma casa num bairro de classe média. Então, eu era uma pessoa preta num lugar onde só tinham pessoas brancas. E eu sempre estudei em escola pública, mas com pouquíssimos negros, entendeu? Então, eu sofria muitas questões na minha infância, na minha adolescência, sabe? Eu fui florescer mesmo. Foi quando eu comecei a me entender como uma menina preta. Quando eu comecei a ir pras baladas. Eu vou te falar que as baladas... A adolescência ali. A minha adolescência, as baladas, as reuniões do movimento negro. Porque eu ia pras marchas. Pras reuniões. Pras coisas que tinham de agrupamento, de comunidade. E foi ali que eu fui me construindo enquanto pessoa. Enquanto a minha subjetividade, entendeu? Tipo, Agosto Negro. Agosto Negro, né? Lembra do Agosto Negro? Lógico, com o X, com o KLJ. MVB. MVB, sim. Acho que foi o primeiro show de rap que eu fui. É? Foi em Agosto Negro. Kwanza. Caraca. Lembra da Kwanza? Lembro da Kwanza, com certeza. Puta, mano. Foi... Tinha... Tem uma parada que eu sempre falo, né? O pessoal fazendo um abaixo-assinado pro 20 de novembro. Pro 20 de novembro, exatamente. Se tornar feriado, né? Nossa, várias reuniões que eu fui na prefeitura com quebra-pau. Vai pra Paulista, não vai pra Paulista. Pode entrar na Paulista? É muita coisa, muita história. Mas você vê que coisa louca, né? Você... Era essa criança introspectiva. Sim. Mas também tem um desabrochar aí nesse momento da adolescência. que ele transforma você. Antes de ser essa pessoa que profissionalmente constrói redes, você também trabalhou com comunicação. Trabalhei. Trabalhei em rádio. Trabalhei na Rádio Gazeta. E depois eu trabalhei na trama. E na trama eu trabalhei com um elenco preto, né? Com artistas pretos, né? A trama tinha um cast maravilhoso, né? Rapidinho de... Leci Brandão, Caju e Castanha, Ed Mota, Claudio Zoli. Imagina, ele levava Claudio Zoli, Jair Rodrigues. Ele levava o Jair Rodrigues pra fazer agenda de rádio. Sabe o que o Jair Rodrigues foi uma pessoa muito importante na minha vida? É. Ele me falou... Eu tenho até hoje, assim, um bilhete que ele escreveu pra mim. Eu cheguei, um dia que eu trabalhava na cultura, né? Eu fiz um programa de TV lá. Um quadro no Manos e Minas. Na época do Happy Hood? Na época do Max B.O. Ah, do Max B.O., sim. Contava o Max B.O. É, o Rude saiu, aí o B.O. substituiu, depois foi o Taíde, né? Foi, é. E eu fui fazer um quadro com o Jair. E eu ia ser pai, né? Tinha acabado, na verdade, tinha acabado de ser pai. E uma hora o tiozinho me chamou de canto, ele falou assim pra mim, ó, não é pra ficar de choradeira, hein? Você vai botar sua filha numa escola legal, você vai fazer essa menina sonhar. Quem tinha que chorar era nós. Nossa, a geração já chorou. É isso. E aí ele fez um bilhete pra mim, que eu tenho até hoje. Ah, que lindo. Tipo, fica num quadro lá em casa. Até falei pro Jairzinho, quando eu encontrei com ele, que ele fez assim, quando você voltar, você pode me ligar, porque a gente vai... Vamos fazer música, vamos fazer uns rap aí, que o tiozinho aqui ainda tem rap pra fazer. Ah, maravilhoso. Aí ele pôs o telefone dele, né? Aí depois ele falou, mas se eu não atender, você vai ligar pra Nadine, que é a esposa. A Nadine, sim. A Nadine te atende. Se a Nadine não atender, você pode ligar no meu cunhado. E colocou o telefone do cunhado. Se o meu cunhado não atender, você pode ligar pro Jairzinho. Mas ele tá longe, mas você liga que ele uma hora atende, assim, ele me deu um bilhete desse tamanho, assim. Ai, que maravilhoso. Eu me senti muito abraçado e ele fez um autógrafo pra mim ainda, onde ele escreveu assim, para MC do Novo Nego Véio. Ai, que maravilhoso. Depois eu pus até no nome de uma música. Então, essa relação com esse tipo de artista gigante, mas não gigante só artisticamente, falando do ponto de vista humano, assim. Era um ser humano gigante. Era um ser humano. Cara, eu levava ele. Nunca vou me esquecer. Eu levei uma vez ele na Rádio Jovem Pan. E ele foi cantando, assim, com o assessorista. Ele colocava a música pra assessorista ouvir, né? Que ele vai até chegar lá no vigésimo, não sei quantos andares. E perguntava se ela gostava da música. E aí, tu gosta dessa música? Eu colocava, assim, o radinho no ouvido dela. E saía falando com todo mundo, assim. Sem, né? Sem muitos milíndres, entendeu? Eu falava assim, esse cara é muito... Caju e castanha também, genial. Nossa, ele é esse brandão. Aprendi com muito, 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 muito. Sabe que esse encontro da Leci com o Rudy? Ah, sim. Pra mim é o ápice. É o ápice. É o ápice do que a gente poderia chamar do rap brasileiro. Do rap brasileiro, exatamente. Porque tem uma coisa da fusão, né? Ah, é o rap samba, é o rap com samba. Eu tento resgatar muito disso também na minha música. Mas o que a Leci e o Rudy fizeram ali, pra mim, estabeleceu um outro parâmetro. Sim. Porque você... Eles estão tão conectados. Sim. Né? Na Sonegrão. Que é uma música que era lá dos anos 80. Eles trouxeram de novo com outra vida. Com outra vida, sim. Quando eles gravaram o clipe. O que que foi aquilo? É, e você não percebe onde começa um, onde termina o outro. De tão junto que eles estão. Exatamente. Pra mim é mágico isso. Você... Eu não sabia que você tinha trabalhado na trama especificamente. Trabalhei na trama. Mas, cara, você teve a oportunidade de estar junto com um monte de gigantes. E era no auge da trama. Nossa, foi muito bom, assim. E depois que veio essa sacada da Feira Preta. Ah, é? Porque era pela trama que eu ia nas festas, nas audições de música. Quando eu comecei a frequentar o Blen Blen, que eu falei... Mas o que que tá acontecendo aqui, minha gente? Tipo, ver aquele povo se juntar numa situação específica, mas depois se desfechava. Você ia dessas baladas, não ia? Então, você não via aquela negrada toda numa vibe? Aí você olhava, assim, a chapelaria, quem tava atendendo, era tudo uma galera preta. E você se perguntava pra onde ia todo mundo, né? Não, porque, assim, eu não tinha carro. Então, eu tinha que esperar o que a gente chamava antes de negreiro. Que era o ônibus que passava, né? Sim. Na madruga. E eu tinha que esperar pra poder voltar pra casa. E aí fazia o processo da sangria. Aqui, pra aquilo, pra... Sangria é quando você recolhe o dinheiro pra pagar. Quanto deu? Quanto deu no bar? Quanto deu de... Eu falava assim, gente do céu. A gente tá produzindo muita riqueza. Porra, dinheiro tem. Pra onde tá indo que é o problema, né? É, o dinheiro tem, mas não tá passando pelas nossas mãos. Nossa, você lembrou do negreiro aqui. Uma vez eu catei o negreiro no Tucuruvi pra ir pro... Pro cachoeira. Mano, o cara fez do Tucuruvi ao cachoeira em 12 minutos. Como? Tipo assim. Sério. Meu coração... Eu sentia meu coração bater no pescoço, Adriana. Tipo, o cara tava... Já que eu vou ter que trabalhar 3 horas da manhã, vai ser com emoção. Ai, caramba. Mas era isso, era na emoção, o negreiro. E por que que teve esse nome, né, gente? Também não sei da onde veio. Quer dizer, da onde veio a origem. A gente falava como negreiro. Primeiro a gente sabe, né? Mas era o negreiro, os véi tudo falavam. Fala o negreiro, você vai pegar o negreiro. Era isso. Que louco mesmo. Não, e depois ainda teve o... Quando mudou o ônibus, né? Ele tinha aquela parte mais baixa e a parte mais alta no... Sim. Em cima, né? Na entrada e na saída eram... E a gente ficava mesmo. Aí os caras falavam, mano, tá parecendo um barco mesmo. O bagulho tá virando um barco. É, isso mesmo. Tinha isso. E você tinha essa percepção aí, tal, dessa coisa da sangria que você falou. E... Como era a sua relação com o Grana? Olha... Porque é o seguinte, né? Tipo, você vem de uma família humilde. Por mais que você estivesse ali numa situação, né? Classe média baixa, na Praça da Árvore, na saúde ali. O dinheiro também nunca foi abundante. Não. Certo? Principalmente esse dinheiro pra sonhar. Que é um luxo. É. Né? Vou construir uma coisinha com esse dinheiro. A gente sempre tem que ir juntando a vida toda, moedinha e tal. Como é que era a sua relação com o Grana? Então, era essa relação de escassez mesmo, de não ter grana, né? Porque era isso, assim, não tinha grana. Eu fui passar a ter grana mesmo quando eu entrei pra Trama. Que aí eu passei a ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí a idade, assim, 19 anos. Imagina, eu fui trabalhar na Trama e tinha 19, 20 anos. Aí você despiroca de um monte de dinheiro. Aí você quer consumir tudo que você não consome. Nunca tive. Ah, eu quero esse tênis. Eu quero não sei o quê. Eu quero não sei o quê. E minha avó falava, Adriana, Adriana. Se coloca no seu lugar, garota. Aí depois, com o tempo, com a Feira Preta, né? Comecei a fazer a Feira Preta. E a feira não me dava dinheiro. Durante muitos anos a feira não me dava dinheiro. Quando começou a me dar e dava pouquinho, eu comecei a falar, bom, se sobrou esse tiquinha. Se sobrava, sei lá, 10 mil reais. E eu sabia que eu não ia ter renda depois. Eu aplicava esse dinheiro pra isso ficar me sustentando durante um tempo. Quando a minha filha nasceu… Você já tinha já uma percepção dos investimentos aí também. Bom, porque, assim, não ia ter. Se eu quisesse me dedicar pra Feira Preta, eu tinha que fazer aquele dinheiro render, entendeu? Senão eu não… E assim, a feira me demandava eu ficar exclusivamente pra ela. Pegava uns frila pra fazer. Eu vendia CD de artista, muito. Vendi muito CD de artista. Fazia qualquer coisa que eu pudesse fazer do ponto de vista da produção pra eu poder me manter. Mas eu não tinha um grande dinheiro. Então, o dinheiro que entrava, eu aplicava pra eu poder me segurar durante um tempo. E aí, depois, eu fui entender, realmente, dessa minha relação com o dinheiro quando eu comecei a fazer terapia em relação às crenças. Quais eram as minhas crenças? Porque, transgeracionalmente, né, geração a geração, eu venho de uma geração da escassez. Né, imagina, a minha bisavó morreu em 1917. A abolição acabou em… Nasceu. Nasceu. Não, ela nasceu em 1917. Ela foi morrer, né, 90 e poucos anos. Mas, ou seja, a mãe dela, né, já vinha desse processo da escravidão. Então, depois quando vem, minha avó, minha mãe, sempre com dinheiro mirradinho. E isso foi aqui na minha cabeça. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não dá em árvore. Sabe aquelas coisas que se a gente vai, né, não sei como foi com a sua mãe, mas eu tinha essa coisa da… Foi assim também. É, segura o dinheiro. Dinheiro não leva a desaforo, entendeu? E trabalhe, trabalhe. Aquela coisa de que pra você ganhar o dinheiro, você tinha que trabalhar. Não existia outra forma. E depois, quando eu fui, eu comecei a entender a minha relação com o dinheiro. Mesmo nas negociações. Eu ia pra Feira Preta pra negociar com o patrocinador. E às vezes o patrocinador dava um dinheiro muito pequeno. Eu falava, cara, mas… E às vezes eu aceitava. E depois eu fico, por que que eu aceitava esse dinheiro? Mas você não tinha uma parada que é, tipo, você tem uma pouca grana que vem e você pega o barato, tipo, meio… Não, graças a Deus, é que os caras tão me incentivando porque eu tô fazendo um bagulho difícil pra caralho. E, meu, pelo menos o cara tá me ajudando. Era isso, da subjetividade que eu tava falando. Isso é muito ruim pra gente. Porque aí a gente… Sei lá, coisas subjetivas nossas faz a gente negociar muito baixo. Sim. A gente não valoriza aquilo que a gente tem, sabe? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a duras penas. Mas, assim, apanhando demais. Lidando com muitas questões na minha vida pessoal. Até eu entender que, pô, aquilo que eu tava fazendo tinha valor. Pô, reunir 10, 15, 20 mil pessoas tinha valor. E não dá pra negociar por 3 mil reais. Por 4 mil reais. Não dava, né? Sim, fica sempre numa relação onde parece que a pessoa tá fazendo um grande favor pra você e que você tem que ficar grato o resto da sua vida por aquela merreca, né? Sendo cordato, né? Cor de álcool. Não, tão te vendo. Tá bom. É a mesma coisa no começo das influenciadoras digitais. Quando as marcas chamavam pra troca de produto. Oi? Não, não tem mais isso, cara. Não. Não vem pro shampoo com coisa. Não, para. A gente precisa mudar. A gente tá fazendo um curso agora de educação financeira. Né? Pros empreendedores. Legal. E assim, eu lido com muitos empreendedores. de diferentes perfis. E uma das coisas que a gente tava falando nessa construção do curso é a questão da mentalidade. Porque técnica, precificação, tu vai aprender. Se você parar pra estudar como é que você precifica, é técnica. Agora, você mudar sua cabeça do ponto de vista da mentalidade, de ter uma mentalidade que você pode, você merece e você, né? Quer ter dinheiro. Fora que na questão racial, a gente foi educado que a gente não pode acumular, né? Que a gente não pode ter muito dinheiro. Então, à medida que você tem muito dinheiro, é como se você se afastasse da comunidade. Ai, não. Emicida tá metido. Porque parece que uma das características do afrodescendente é ser pobre. É ser pobre. E a gente tem o pudor de falar. Eu quero ganhar dinheiro. Eu mereço e eu quero acumular. Por que que a gente não pode desejar o dinheiro? Porque a gente não pode fazer as pazes com o dinheiro, entendeu? Então, tem uma questão que eu acho que tem que mudar é mentalidade. Eu lembro que eu meti um louco uma vez num cara de uma gravadora, porque a gente foi numa reunião, numa gravadora Zona Grande aqui do Brasil. E ele chamou a gente pra uma reunião lá no começo, assim. A gente tinha acabado de lançar a primeira mixtape e tal. Já tinha tido uma outra também, com a outra major. Mas esse cara levou a gente, ele levou a gente pro… naquele restaurante Planetas. Que fica na beiradinha da Augusta, ele sabe? Esse da Augusta, sim. Aí já falei pro Fiote, falei, caralho, Fiote, na mitologia do show business, a assinatura do contrato é sempre num restaurante chique. Esse cara acha que nós é tão miserável que ele trouxe a gente no Planetas. Aí, conversa vai, conversa vem. Nossa, vocês são incríveis, o que vocês estão fazendo é maravilhoso. Bota o papel na mesa e fala assim, se vocês assinar aqui, vocês não vão sair da casa de vocês por menos de 20 mil reais. Oi! Naquela época. É muito louco, porque o cara não fazia a menor ideia do que a gente tava fazendo, da onde a nossa visão tava, do projeto que a gente tinha. Ele só inferiu de alguma maneira que 20 mil reais tava muito bom pra quem a gente era. Saca? Aí eu meti um louco e eu falei pra ele assim, cara, eu tô tirando um ano sabático agora. Adora! Eu não tirei esse ano sabático até hoje. Acho tão chique quando a gente fala, vou tirar um sabático. Mas é isso. Eu falei pra ele assim, eu vou tirar um ano sabático agora, que a minha filha nasceu e depois eu vou avaliar esse contrato, tudo bem? O cara, o queixo dele caiu no chão assim, tipo, como assim? Como assim? Ele não tá aceitando 20 mil? E eu voltei, eu e o Fiote saíram com a nossa marra característica, entramos no ônibus e fomos embora. Adoro! Mas é isso. É sobre isso. Porque é isso, tem um pré-julgamento, né? Sim. De que como teve esse histórico de escassez, de que a gente não sabe quanto vale o dinheiro. Pô, a gente sabe quanto vale o dinheiro. É, e uma convicção de que, meu, vocês vão agradecer por qualquer coisa. Não, não vamos mais agradecer. Acabou. É isso. Acabou. E essa posição de, tem uma coisa também, é, de ser a chefe. De ser chefe, é. Isso também é uma coisa problemática. É. Ou, ou... Você teve problema com isso de, tipo, você olhar no espelho e achar que, tipo, não sou chefe. E muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes eu, em relações mesmo no trabalho, mesmo pra montagem, quando eu ia montar a Feira Preta, equipamento, né, palco, eu fui fazer curso de técnica, né, pra fazer montagem. E eu lembro que os caras vinham, os fornecedores vinham e falavam, e não olhava pra mim. Aí eu falei, mas, eu falei, ó, não, eu quero assim, quero assado, porque o mapa, o raio, e os caras não olhavam, não, essa, tipo, não tá sabendo de nada. Oxi, como eu não tô sabendo de nada, gente. Você fez um curso de técnica? É, pô, é lógico, tive que fazer, porque os caras não respeitavam do que eu queria. E sabe que isso é uma característica? Do Brasil. É. Não que o mundo seja mil maravilhas fora daqui, mas quando a gente que vai tocar fora do Brasil, é muito comum ver mulheres na função de técnicos. De técnicos, é, pô. Montando palco. Fazendo cenografia, iluminação. Fazendo cenografia, iluminação, som. Sabe? E aqui no Brasil ainda tem um certo estranhamento. Tem, tem um certo estranho. Cada vez que vem um profissional feminino na técnica, rola um. Ô, tem uma mina ali, você viu? Saca? Como se, tipo, fosse um ser de outro planeta. Às vezes a Raíssa, tá? Eu vejo uns caras secuzão com a Raíssa, assim. E eu falo pra ela, Raíssa, manda esse maluco se fuder, mano. Não sei se o emprego não tá em risco, não, parça. Na minha canela dele, que tá suave. Não, tem um pré-julgamento em relação às mulheres. E quando a gente olha o universo de festivais, você vê poucos negros nessa parte, né? Nessa parte de direção, né? E quando você fala do, né, de ser chefe, eu faço um trabalho nas empresas ligadas a questão racial e eu tenho visto muitas mulheres pretas que assumiram cargos de liderança que não são respeitadas como chefe. Isso é um grande problema também, né? Sim. Porque, pô, a gente tá nesse momento de, da virada, da galera preta ocupar os cargos corporativos. E aí não é só perfil, sei lá, estagiário, treino e analista. É assumir e ter poder de caneta. E quando ela chega lá, não credibilizam? É complicado, entendeu? Não, e aí você coloca uma avalanche de tensão nas costas dessa pessoa, porque ela tá numa posição chave, sem o respeito necessário. E aí isso aí não só fragiliza uma coisa pessoal, de personalidade, não. Toda estrutura que depende dela na corporação fica comprometida. Sim. Sabe? E, é, fica comprometida, fragilidade, super frágil a questão da saúde mental. E quando perguntam, ah, mas tem preto aqui? Tem, aqui ela, mas assim, e aí tudo que é questão racial, ela tem que resolver, como a super heroína que vai resolver todas as questões raciais de um processo estruturante sistêmico de anos. Então tem uma parada muito louca que tá acontecendo. Eu acho bom que a gente chegou num momento de ter negros dentro das corporações. Acho que você nunca deve ter visto tantos negros que você negocia agora com as marcas. Mas a grande questão é como sustentar as nossas posições dentro das nossas empresas a partir da nossa cosmovisão, entendeu? Porque é isso, eu quero estar dentro de uma empresa, eu quero fornecer pra uma grande empresa sendo preta. Eu não vou precisar me embranquecer. Virar um personagem. Pra ser apenas uma representação de uma mulher negra, entendeu? Eu lembro uma vez que uma moça, uma branca, ela organiza um festival de mulheres e ela me chamou, não, porque a gente tem que trazer um line-up preto, porque tem que ter uma curadoria, a gente quer fazer uma parceria com você, a gente quer trazer os empreendedores. Aí eu ouvindo, tá bom, vai, bora, vamos levar os empreendedores, as mulheres pra vender, porque elas precisam vender. Ah, eu quero o acarajé, eu quero... Eu falei, ah, massa, vamos levar o acarajé. Chegou num determinado momento do evento, ela falou assim, tira esse acarajé daqui que tá cheirando muito. Eu, quê? Mas não vai sair daqui nem que a vaca tussa, gata. Vai ficar aqui. Tu não queria o acarajé? Agora você vai, num determinado momento, você fala que não quer mais? Mas ela achou que o acarajé era o quê? De isopor? É, mano, não é isso. Então, tem uma loucura, assim, no mercado que eu tenho percebido que a gente precisa tomar muito cuidado, nós negros, senão a gente sucumbe. Que é, tá bom, precisamos estar nesses espaços, estamos, mas a gente tem que sustentar as nossas questões. As nossas questões raciais, a nossa identidade. E aí, pra outra galera que nos contrata, respeitar quem a gente é. Se você nos quer dentro dessas corporações, nos deseje preto. Não apenas uma figura preta ali pra falar, pra justificar, entendeu? Sabe que quem me fez ver isso também foi a rapaziada lá da África. E não eram os caras ativistas, não, militantes, nem nada assim. Os caras só eram africanos quando eu fiquei lá em Angola. E aí eu tive um… A África mexeu muito comigo. Porque, primeiro que eu tinha uma idealização absurda, assim, né? Quando você chega e vê a realidade também, é um grande choque, né? Mas tem uma coisa muito boa também. Sempre falo sobre isso. Foi maravilhoso estar num lugar onde você não é uma pessoa preta, você é uma pessoa. Você é uma pessoa, é. E só isso. Você é uma pessoa. Esse detalhe, ele é avassalador. Então, foi uma parada que eu vivi e eu voltei pensando muito nisso, assim, de… Jamais permitir que a minha humanidade esteja na berlinda novamente. Sim. Saca? Eu sou quem eu sou e ponto final. E ponto final, sim. Entendeu? Não permitir que isso seja reduzido, seja vilipendiado, sabe? Tipo, fragmentado como foi tantas vezes. Você falou que vocês têm um trabalho que ele é meio uma mentoria com empreendedores mais jovens. Tem um programa que a gente desenvolve já faz um tempinho, que é um programa de educação empreendedora, incubação e aceleração. A gente agora tá fazendo um aporte financeiro de quase dois milhões de reais em mulheres negras. Porque um dos problemas que tem no empreendedorismo negro é crédito, né? Tipo, tá, muitos cursos de educação. Tá, eu aprendo, mas e aí? Cadê o faz-me rir aqui pra eu poder testar aquilo que eu aprendi, entendeu? Então, a gente tem feito o processo de educação, mas também com crédito e depois tem, sim, os processos de mentoria. E tem sido uma jornada muito rica, assim, porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil profundo. Por exemplo, a gente tá apoiando, a gente apoiou ano passado a dona Cadu, que ela tem 100 anos. Ela, do Recôncavo da Bahia, é ceramista, sambadeira, rezadeira. A mulher tem 100 anos. 100 anos. Se você for em Cachoeira, que é onde ela mora, que é a cidade da Irmandade da Boa Morte, você vai lá e ela vai te oferecer as cerâmicas que ela produz. E ela vai te contar qual é o processo da cerâmica. Tem uma tiazinha que ela é da família do pessoal da Boa Morte, no Rosário dos Homens Preto, aqui de São Paulo. A gente tá com uma casa lá, em Cachoeira. Com a Casa Preta da Rúbia em Cachoeira, por conta da Irmandade da Boa Morte. 100 anos. 100 anos a mulher tem. E produz, e reza, e sambar. E se eu falar assim, ô dona Cadu, faz uma reza aqui pra minha filha, que ela não tá bem, tá meio febril. Ela, dá o nome aqui, minha filha, passa aqui o nome que eu vou fazer uma reza aqui pra ela. Então eu acho que quando a gente falar de empreendedorismo, a gente tem que olhar também esse Brasil profundo. Porque a história do empreendedorismo pra população negra é um processo muito natural. A gente empreende desde que teve abolição. E a gente traz, você trouxe no seu texto, né, das feiras, dos mercados. Eu queria muito falar disso com você, porque é um ponto cego da nossa história. Parece que tudo teve aí, não teve influência várias vezes. É, teve influência. Do nosso povo. Teve influência, imagina. As feiras, os mercados. O que seria se não fosse as feiras dos mercados africanos. É. E assim, feiras e mercados africanos não só de vender coisas, mas de trocas de bens, bens culturais que você não mensura. É lá onde se saem as tendências, as roupas, as danças, a troca, a conversa. A parte da gastronomia, onde eu testo, a IPIN com outro ingrediente. É lá que eu fico sabendo das coisas, entendeu? Isso a gente traz do continente africano, com seus mais de 50 países. Então, a feira em si é um pouco desse modelo intuitivo dos mercados africanos que tem na África até hoje. Quando eu tinha a oportunidade de ir pro Senegal, eu falei, caracas, é a mesma coisa que a gente tá fazendo na feira preta. Você foi num mercadão gigante lá? Eu fui no mercado lá, comprei coisas da galera que tava produzindo. Só que quando eu fui pra Colômbia, pra região dos Palenques, que são os quilombos, é a mesma coisa. Quando você vai pra Nova York, você vê a galera que tá produzindo, vendendo na rua, é a mesma coisa. Essa herança... Até matéria-prima, né? Matéria-prima, a forma, a manualidade é muito parecido, entendeu? Não importa onde a gente esteja, a gente vai produzir, a gente vai performar muito parecido. Porque a gente vem dessa diáspora. O sucesso, que quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, sempre ele é a linha principal da coisa, né? Parece que ele é um caminho meio já pré-estabelecido. Se você fizer A, B, você vai chegar no C. Mas ele também pode ser traiçoeiro, sabe? Se a pessoa, por exemplo, não tiver o grau de maturidade certa, a autoconfiança, ela vira arrogância. Segurança pode virar imprudência. Tem muitos negócios que passaram pela feira, saca? Como que você faz pra conseguir orientar esse pessoal novo, ajudar da forma que você pode, manter o pé no chão? E a humildade que também o mundo dos negócios exige, porque às vezes você toma uma pancada, você precisa levantar, se refazer, fazer suas continhas de novo, pegar aqui sua mochilinha, voltar pensando, meu Deus, será que eu desisto? Será que eu sigo em frente? Como que você, nesse processo de mentoria, também coloca essa dimensão pra essa molecada? Que nem tão molecada assim, né? Nossa amiga tem 100 anos. É, não é. A gente tem apoiando de 18 a 100 anos. Mas assim, eu sou empreendedora também. Então já passei pelos altos e baixos, né? Já quebrei, já fali muitas vezes, já pensei em desistir muitas vezes. Já passei por muitos processos. Então, quando eu falo com os empreendedores, eu falo porque eu vivi muito das coisas. E não falo nessa perspectiva de receita de bolo. Ó, faz assim que vai dar certo. Ó, pode, segue aí que não é isso. Cada um tem a sua própria história. E uma das coisas que eu acho que eu mais aprendi na minha trajetória, e que é uma das coisas que a gente até incorporou como metodologia dentro do programa Afrolab, que é a questão subjetiva. Que é a questão do nosso autoconhecimento. Porque às vezes a gente olha a grama do vizinho e fala Ai, tá vendendo, eu vou fazer a mesma coisa. Nossa, a grama, ó como tá verdinha a grama. Vou fazer a mesma coisa. E não é isso. A grama do vizinho é a grama do vizinho. É a sua. Você tem que construir a sua própria história. E a sua própria história vem a partir de autenticidade. A autenticidade vem quando você se conhece. Se você não sabe quem você é, tu não vai conseguir trazer isso pro seu... Não vai trazer a autenticidade pro seu produto, pro seu serviço. Então, eu acho que uma das coisas principais foi isso. Assim, quem é você na fila do pão? E diante de quem é você na fila do pão, como é que você traz isso praquilo que você produz? Praquilo que você se propõe a fazer. E a outra coisa é que a gente fala dessa coisa do empreendedorismo. Sobretudo agora, né? Mais recentemente, de maneira muito glamourizada. Ai, eu sou empreendedora. Eu sou empreendedora. Bicha, tu é empreendedora, tu rala pra caramba, tá? Você é a primeira a acordar e a última a dormir. Você tem que ter uma visão 360 graus. Que é porque você vai bancar toda a estrutura da sua empresa. Tem muita gente que depende de você. Então, você tem que ter um olhar muito atento. Então, não é só glamour. Nessa coisa de palco, sabe? De só aparecer. Tem um processo aí de trabalho que precisa ser feito. E sobretudo, o processo de educação. Eu acho que educação pra mim foi fundamental. Quando eu me predispus a estudar. Tudo que eu fiz, eu fui estudar. Eu não... Ah, eu quero empreender, tá? Eu fui terminar minha faculdade depois que eu comecei a fazer feira preta. Eu saí da faculdade umas três vezes. Aí eu falei, tá, eu tô fazendo a feira preta. Como é que do ponto de vista do estudo, eu posso entender aquilo que eu faço? Aí foi quando eu terminei minha faculdade. Fui fazer uma pós-graduação. E hoje, muito das coisas que tem na feira preta foi porque eu tive um professor, um professor doutor, né? Que é o Juarez Xavier. Não sei se você conhece. Já ouviu falar. Ele é do movimento negro. É um professor da USP. Passou por grandes universidades. Ele foi um dos caras que me apresentou os mercados africanos. Do ponto de vista acadêmico, de estudar. Ok, Adriana, pega aqui o livro. Vai ler. Todas essas feiras, esses mercados. É, vai ver da onde vem. Tu tá fazendo, não é uma coisa que tu inventou. Você não inventou a roda, garota. Tem aqui gente que criou antes de você. Olha da onde vem isso, entendeu? Então, o estudo pra mim, ele foi fundamental. Depois que eu me predispus a estudar, eu passei por muitos programas de incubação, aceleração de várias coisas. Então, ah, tô vendo, tô aqui. Criei minha marca de camiseta. Vendi uma, vendi duas. Cara, que legal, vou investir mais, tô bombando. Vai chegar num determinado momento que não é só a intuição. Tu vai ter que aprender. Não dá. Você vai ter que parar e estudar, entendeu? A condição de aprendiz, ela exige uma humildade com a qual as pessoas têm uma dificuldade de lidar também. Mas, mas... Mas precisa? Ué, pra você aprender, tu vai ter que abrir pra chegar a coisas novas. Tá disponível. Tem um ditado, algum filósofo grego, não vou lembrar o nome, mas ele dizia uma frase muito bonita, que é, quando o aprendiz se realiza, é que nasce o mestre. Ah, sim. Sabe? Quando você entende que o aprendizado é eterno. Sim, super. Aí o mestre surge. Sim. E sabe, sabe essa coisa do aprendizado é importante? Eu aprendi muito com vocês. Com a Laboratório Fantasma. Pra mim é uma grande referência. Ah, pra mim eu fico lisonjeado. Porque nós também faz nossas reuniões e a gente fala assim, tem que fazer o bagulho organizado que nem a Adriana lá, né? Porque é isso, eu comecei... Eu não sei se você lembra quando a gente fez uma feira em 2012, que a gente convidou vocês pra falar da LAB. Na Casa das Caldeiras, né? Como modelo de negócio. Ali, ali foi que ali eu falei, caracas, olha esses leleques, olha esses moleques, mano. Os caras começaram agora, já tão voando. Então, Adriana, para e respira e entende o do seu negócio, entendeu? Aprendi muito com vocês. Quero relatar isso e agradecer. Obrigado. Tudo que vocês trouxeram pro mercado e que puxou a régua, entendeu? Vocês puxaram a régua de muitos processos. Na área da música, da indústria da música, na área da moda, na área da produção, do agenciamento. A gente tava... A gente fica se zoando lá, a gente fala que nosso trabalho é trocar o pneu do carro com ele em movimento. É, é sim. A gente testa, vai testar, experimentando. Quando veio a pandemia, a gente falou que nosso trabalho tinha evoluído pra trocar a asa do avião com ele em pleno voo. A gente tinha acabado de ser promovido. A gente teve muita referência bacana. Ai, sim. Que infelizmente é invisível. Os americanos, norte-americanos, porque a América é o continente inteiro, não é só os Estados Unidos, eles têm uma capacidade de contar muito bem a história deles. Sim. E aqui, historicamente, contar a história é sinônimo de poder. Sim. Quem pode contar a história, né? Quem tem o poder da narrativa. Quem tem o poder da narrativa. Então, a gente olha, por exemplo, pro Jay-Z, pro Puff Daddy, que eram também referências, mais distante, mais referências. Mas a gente também sempre teve uma referência muito sólida, por exemplo, do Ice Blue, do Racionais, que tinha a marca dele. Com a marca dele, super, super. Foi expositor da Feira Preta há anos. E ele falou pra mim uma vez, não, comecei cortando jeans, tal, aí comecei a pensar, mano, dá pra fazer minha parada, sabe? Essa autonomia, esse desejo aí, ele sempre teve com nós. Mas a gente conta pouco nossas histórias. A gente conta pouco. O Kleber, o Kelly Jay, dos Racionais, ele tem a marca 4P, né? Sim. E ele faz os eventos lá na Casa Preta Hub. Cara, toda vez que ele faz, lota. Toda vez que ele faz, lota. E assim, ele tá lá. Sabe assim? Tipo, vendendo junto, tá lá, assim. Sim. Eu falo, caraca, eu fico prestando atenção nesses movimentos. E é exatamente isso que a gente, a gente gosta muito de olhar a cultura americana como um lugar possível, inspiracional. Mas a gente tem muitas referências no Brasil. Eu tenho uma bronca quando a gente acha que tudo que vem de fora é melhor do que a gente faz. Sim. Eu entrei numa pira com a história do afropunk. Eu não tenho nada contra eles, tá? Acho foda. Já fui no festival, acho uma grande referência. Mas eu fico pensando, por que que é mais valor patrocinar um afropunk ou ir pra um afropunk e não patrocinar a Feira Preta, que tá aqui há 20 anos? Eu falo isso pras empresas, eu falo, gata, ai, mas porque é mais sexy. Oi? Me dá dinheiro que eu fico sexy, amor. Dá o me faz rir aqui que eu fico sexy também, entendeu? A gente precisa parar com isso e valorizar aquilo que a gente tem. Tudo que a gente tem é nós, né? É verdade. Não, e eu acho que tem uma coisa que ela é interessante também, que também é no que os gringos tão de olho aqui, que é o seguinte, né? O teto pra essa cultura nos Estados Unidos, por mais que ela tenha uma capilaridade imensa, é mais baixo do que no Brasil. No momento em que essa africanidade for de fato destravada no Brasil... Pô, ninguém segura. Parça, olha a proporção que tá e olha o volume de coisas que ela já movimenta. Ah, sim, super. Sabe? E reprimido, né? Sim. Cara, você vê... Ainda com tudo que enfrenta, porque você vê, a própria existência, ela pede que você resista, você não pode simplesmente ser. Resistir, é. Muitas vezes. É. Sabe? Imagina quando você puder simplesmente ser. É, quando a gente só viveu, bem viver. É. É isso. Você tava falando uma coisa de... Do pessoal que tá empreendendo, que passou pela Casa Preta Hub, e aí me remeteu uma pesquisa que eu peguei aqui, que mostra que em 2021, o segundo maior sonho da população adulta negra aqui no Brasil é ter o próprio negócio. E o primeiro sonho é conhecer o país no qual eles vivem. Ah, é. Esses dados, eles surgem de uma forma muito poderosa e eu achei muito bonito esse sonho. Porque... Foi uma pesquisa que a gente encomendou pro Instituto Locomotiva porque eu queria falar de sonhos. Ah! Foi a gente que fez essa pesquisa. Incrível. Porque eu falava assim, a gente só fala de resistência, dos problemas, da discriminação. Eu falo... Eu falei, Renato, eu não quero falar dos problemas. Os problemas eu já vivo eles no meu dia a dia. Bora perguntar pras pessoas de sonho. E essas duas respostas são fantásticas porque elas falam de duas coisas que elas são e devem ser cada vez mais sagradas, que são autonomia e identidade. E identidade. É isso. É. Eu quero ser livre e eu quero conhecer... Da onde eu venho. Da onde eu venho. É isso. É muito nova no Brasil a experiência de se entender, né? Entender toda a extensão geográfica como brasileiros. Ontem eu tava conversando sobre isso com uma amiga. Eu tava lendo um pouco sobre a Guerra do Paraguai e eu tava vendo uma historiadora falar que a primeira vez que o Brasil se encontra mesmo, gente do Sul com gente do Norte, com gente do Nordeste, é no momento que eles vão lutar na Guerra do Paraguai. Cara, é isso. E aí você vê que tem um monte de população que não se conhece. Que não se conhece. Que não faz a menor ideia. Quem é do Rio Grande do Sul não faz ideia de como se vive na Bahia, que não faz ideia de como se vive no Mato Grosso, que não faz ideia de como se vive... No Ceará, não existia uma troca de informação tão intensa. Sim. Sabe? Esse esforço que a gente faz pra colocar as pessoas embaixo do mesmo guarda-chuva cultural e criar essa alma. Essa alma, sim. É, que é uma alma... O Mário de Andrade falava isso, né? A gente tá em busca da alma brasileira. Tem uma frase bonita dele que fala, no caminho da alma brasileira, todo sacrifício vai nos dar gosto. É, é isso. Você se sente no caminho dessa busca? Oh, super. Especialmente quando eu comecei a viajar pro Brasil profundo. Pros interiores, entendeu? Que uma coisa é a gente falar das coisas que acontecem nas grandes capitais, né? Ah, lá, Salvador, Recife. Cara, tu vai pro interior. Vai entender o que rola no interior das cidades, das grandes cidades. Tem muita coisa. Tem uma experiência que, assim, não vou esquecer. A gente lá em Cachoeira, lá na região do Recôncavo, a gente foi pro Quilombo, que é o Quilombo do Caonge. E chegando lá, eu tive, assim, uma aula sobre... Eu gosto muito de estudar inovação social, impacto social. E aí eu fui lá pra trocar com o mestre, né? Com o mestre que mora no Quilombo. E aí ele tava me contando o que que o Quilombo fez. Ele falou assim, aqui a gente se reuniu, todos os quilombos. E a gente falou, bom, qual é um dos nossos primeiros objetivos? Certificar a terra. Então a universidade vem pra cá e quer... Sempre quer levar alguma coisa. E a gente fala pra universidade, não. Aqui você tem uma função. E a sua função é nos ajudar a certificar a terra. Então não é o que você quer, é o que a gente quer também. Já localizou a função. Já localizou uma função. Depois ele falou assim, bom, o Quilombo aqui produz marisco, outro produz farinha, outro produz óleo de coco. Eles se organizaram, auto-organizaram pra que cada um pudesse produzir alguma coisa. E aí a partir daí eles criaram uma moeda própria. Que é o... Não lembro, sururu, sei lá como que é o nome da moeda. E eles têm feito vários processos, mas a partir de uma autogestão. Não tem alguém que manda. Eles se organizaram numa perspectiva muito horizontal pra poder fazer certificação da terra. Pra desenvolver um sistema econômico deles, né. Pra desenvolver moeda própria, pra desenvolver o turismo, pra fazer uma série de coisas. Aí você vem pra São Paulo e fala, ai, qual é o modelo de inovação social? Não chega nem aos pés do que eles estão produzindo lá. E a gente tá falando de um lugar que, assim, eles lutaram pra ter energia elétrica. Eles lutaram pro sistema de saneamento. Tudo isso foi conquista deles, entendeu? Então a gente precisa começar a mudar a nossa lente do que a gente acha como abundante, sabe? E a abundância não tá só nos grandes territórios, né. Nos grandes centros urbanos estruturados. É a gente olhar... É um território em São Paulo que tem muita inovação social? Grajaú. Verdade. Onde tem os grandes, assim, um dos maiores empreendedores de empreendedores sociais que tem feito coisas muito disruptivas, tá naquela região, entendeu? E só de ter me dado um crioulo, eu já sou grato. É, e o pagode da 27. Israel. É isso, a rede mulher. É, tem várias coisas aqui que acontecem ali. Sim. E essa coisa da... Essa lógica sudestina, né? É, colonialista também. Colonialista, total. E eu acho que o grande desafio, por exemplo, de uma cidade como São Paulo agora, é ser pras pessoas. E eu acho que o ser pras pessoas de São Paulo vai ser ter a capacidade e a humildade de aprender com esse tipo de experiência que você tá falando. Sim. Uma vez eu consegui, eu consegui, não, eu conheci dois estudantes de direito na Europa, quando eu tava fazendo uma turnê, e eles faziam um trampo que eu achei muito louco. Eles viajavam pra África e muitas vezes, né, as pessoas, é, marcas de fora do continente se apropriam da cultura de um determinado padrão, é, de um tipo de arte que eles produzem lá, e a comunidade que criou aquele padrão não ganha nada. É, esses dois manos, eles estavam fazendo um trabalho aonde eles viam na comunidade, ajudavam eles a registrar, é, aquela padronagem e a arte que eles desenvolviam. Caramba. E assim, se tornar detentor da propriedade intelectual que eles desenvolviam. Caramba. Assim, quando uma, sei lá, a Louis Vuitton da vida. Sim. É, se apropriar daquilo, eles têm como responder juridicamente, por isso. Que maravilhoso. Porque você pensa nos adinkras. Sim. Isso, né, isso é explorado de uma maneira, ninguém dá crédito, qual é o, né? E essas comunidades carecem. E a USE total? Desse investimento, né, dessa possibilidade de financiamento que poucas vezes volta pra ele. A situação dos quilombolas é, 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 é muito triste hoje, né? Ou, especialmente agora, né? Sim. Especialmente agora. É muito triste, eu lembro que eu fui no Quilombo Rio dos Macacos. Hum. E, ah, o Enio foi comigo, tá aqui tirando foto, fala aí, a gente ficou detido num cantinho lá que os milicos botou nós num canto, não deixou nós entrar no Quilombo, não. Os caras do Quilombo convidou nós, é, foi nós, você deve conhecer eles com certeza, o pessoal do Salvador, do Reaja. Ah, sim, do Reaja, sim, super. Entendeu? Foi a gente, o Hamilton, é, a doutora, ela também, agora eu esqueci o nome dele, dela, infelizmente. É, desculpa, mas não lembro, não tô lembrando o nome dela, mas foi a gente, o pessoal do Reaja, e quando a gente chegou lá, os militares não deixaram a gente entrar. E eles estavam cercando o Quilombo, porque eles queriam aquela terra, né? Ah, sim, é isso. Então, tava um inferno, eles estavam quebrando a plantação das pessoas, derrubaram tudo, eles só tinham jaca pra comer. Caraca. E eu lembro que a gente foi, teve uma velhinha, dessas aí também, que deve ser que nem essa que você falou, que tem uns 100 anos, que ela ficou tão feliz, que ela me deu uma jaca, gigante. E eu saí andando pro Salvador com a jaca, fala aí, Eni. Fiquei andando com aquele, parecia um bebê, assim, né? É, eu parecia um bebê. Porque a jaca é um bebê, né? Aí eu, não foi comer aquela jaca no fim da tarde, mas eu fiquei andando o dia inteiro com uma jaca no braço. E eles foram contando, né, de como cortaram o acesso à água, foram transformando a vida do Quilombo numa coisa cada vez mais insalubre, pra expulsar aquelas pessoas de lá. É muito complexo. Mas a gente viveu uma coisa maravilhosa, que foi o seguinte, o pessoal da penitenciária que fica ali na região metropolitana de Salvador, os irmãos que tava guardado, eles fizeram uma semana de greve de fome, guardaram toda a comida e mandaram pro Quilombo. Caracas, tô passada. Cê tá brincando. Aí a gente foi lá, pra fazer um almoço na cadeia, com os irmãos, em agradecimento. Nossa, cara. Então a gente saiu do Quilombo com a jaca, fomos pra cadeia. Quando foi isso? Mano, que ano foi isso aí, Enio? Caracas. 2013, por aí, né? Penitenciária Lemos Brito. Caramba, que história. Foi tipo uma caravana da coragem esse rolê, porque os caras não deixaram nós entrar no Quilombo, nós tivemos que entrar lá pelo mato, lá onde os quilombolas iam. Não sei se, hein. Então nós entrou lá por cima, os caras acham que nós fossem desistir, nós passamos num desfiladeiro, descampado lá em cima, até chegar por trás da parada. Saca? Saca? É, essa é a situação de, sei lá, e não é só os quilombolas, né? Não. A gente fala dos irmãos indígenas também. Meus irmãos lá, o Copenau, lá o Zianomami, estão também numa situação dramática. Acho que, uma das coisas mais bonitas que eu acredito que a feira faz é isso, sabia? Vira um espelho pro Brasil e mostra o que que ele pode ser. O que que ele pode ser, exatamente. Saca? Porque não é a piscina drenada, é a piscina… É a piscina bomba, no cheio, é quase um piscinão de ramos. Saca? Você falou que você aprendeu muito com nós. E eu, você é uma pessoa que me inspira muito, pessoalmente falando. Obrigada. De verdade, ter você aqui hoje é uma alegria imensa. Admiro muito a sua correria, sabe? Eu gosto muito como você se abre, como você partilha as coisas, como você fala, pessoal, não são só flores, vamos se concentrar, tem que estudar. Você compartilha coisas que são muito importantes. Quando eu fui tocar aquele dia, na feira, eu fiz questão de falar aquele negócio no palco pra você. Ai, eu quase morri. É sério, porque tinha sido um ano, assim, pra gente fazer tão difícil, assim, é como se você tivesse sintetizado toda uma luta. Fazer a feira 20 anos não foi bolinho, não, entendeu? Sim, teve esse negócio de 2016, né? Tipo, você tá numa ascensão… Depois você cai. Como foi isso? O choque dessa parada? Foi quando caiu a presidenta, quando foi tudo declínio da economia, político, tudo caindo e crise, né, Brasil. A gente tinha uma expectativa de 15 mil pessoas, a gente levou 4 mil pessoas. E a feira, o modelo dela, não era os patrocinadores, era a receita do povo que pagava pra entrar. Então, se o povo não vinha, a gente não pagava o evento. E aí, eu fiquei devendo espaço, empréstimo, porque eu pegava dinheiro pra pagar empréstimo do espaço, entendeu? Tipo, só de espaço a gente pagava 100 mil reais de locação. Então, devia artista, devia todo mundo. Então, eu entrei em choque, porque as pessoas me cobravam e eu não tinha de onde tirar pra pagar, sabe? Eu fiquei uns 3 anos pagando essa dívida e fiquei numa condição muito ruim, psiquicamente, assim. Porque eu comecei a pensar, puxa, mas me dediquei durante 15 anos. E agora, o que que eu faço, né? Eu não faço mais a feira? O que que eu vou fazer da minha vida, né? E foi louco porque minha filha era pequena e eu fazia a feira, mas eu tinha um trabalho. Quando ela nasceu, eu fui trabalhar numa empresa como CLT. E aí, depois de 2 anos, eu não aguentava mais, porque era muita pressão psicológica. E aí, eu pedi demissão. Eu ganhava muito bem. Eu nunca ganhei tão bem quando eu fui trabalhar nessa empresa. E aí, eu fui pedir demissão pra eu me dedicar pra Feira Preta. E foi quando eu quebrei. Aí, eu voltei pra essa chefe e falei assim, olha, deu ruim. Posso voltar? Ela tava pra me promover como gerente. Eu era coordenadora. Ela falou, você vai ser a primeira gerente preta de uma multinacional como essa aqui. Eu falei, posso voltar? Ela, não. Arque com as suas responsabilidades. Não dá pra você voltar. E aí, foi quando eu fiquei num processo longo de reaprender tudo de novo, né? De refazer a Feira Preta, reestruturar, de muita coisa. Morar e sair de lá da Doutor Zuckin e morar na 7 de abril, não ser entrando uma kitnet, entendeu? Morava aí minha avó e minha filha. Era muita treta aconteceu na minha vida. E aí, você teve que recomeçar. Tudo do zero. Como foi isso? Foi complexo, porque eu tava deprimida, eu só chorava. Eu tive que fazer terapia, tomar remédio pra me equilibrar psicamente, porque eu não tinha força. Eu comecei a negociar. Eu precisei primeiro me reerguer, pra depois eu começar a negociar minhas dívidas. Então, onde eu fui pegar empréstimo, eu falei, olha, eu não sei da onde tirar, mas eu sei que eu vou te pagar. Bora fazer um plano daqui, né? Em quanto tempo eu vou conseguir devolver pra vocês, né? Esse dinheiro que eu peguei. Pra cada um eu fui negociando. E também fui falando com muitas pessoas e deixando... Foi um momento muito importante também de eu me abrir e deixar outras pessoas ajudarem. Eu me permiti ser cuidada. Sabe assim? Porque às vezes a gente tá lá firme, achando que vai dar conta de tudo. Vai ser super heroína. E não vai, entendeu? Você tinha uma coisa de... Não se mostrar vulnerável? Ah, sim. Porque essa posição do não se mostrar vulnerável é valiosa no mercado, né? E fracassar. Se assumir que fracassou. Só começou a virar quando eu falava pras pessoas, fracassei. Deu ruim. Não consigo. Eu preciso de ajuda. Foi mais porque eu não tinha dinheiro pra comer. Sabe o Max do MN? Sei. O Max me prestava dinheiro pra eu comprar comida. Ele foi mestre de cerimônia da feira durante anos, né? Sim, sim, sim. E eu falava, Max, eu não tenho dinheiro pra comprar pão. Eu sempre falo com o Max, a gente sempre fala de você. Aliás, ele falou que vai me ensinar a nadar. Vai chegar esse momento aí do MC da nadador. Ai, que legal. Obrigado, Adriana. Ah, eu digo mesmo, que eu me inspiro muito em vocês. Obrigado. Obrigado não só por você estar aqui, mas obrigado por você não ter desistido. Não é um país fácil. Não. A sua vitória, ela é muito mais saborosa. Sim, certamente. E é uma vitória coletiva nossa. E cada uma das conquistas, cada vez que a gente vê você, seja numa revista, seja numa entrevista num canal, seja num evento, seja na Preta Hub, seja na Casa Preta Hub. Cada vez que a gente vê um passo seu, recarrega nossas baterias em 100% de novo. O que você precisar pode gritar a nós. Não sei se você vai lembrar, quando eu fui fazer a capa da Pequenas Empresas Grandes e Negócios, eu fui com uma camiseta da Lab Fantasma, que era do menino Buda, que veio um monte de gente me xingando, né? O que eu tava fazendo como capa da revista? As pessoas começaram a questionar. Ah, é? E você me defendeu num dos depoimentos. Eu te juro que foi naquele momento que eu falei, caracas, moleque! Que cidane, essa galera que tá falando, tá me xingando. Que cidane, olha aqui, ó, gente! Tem um camarada que fala isso, ele fala, mano, você nunca posta nada, você só posta o bagulho quando você quer ir lá entrar numa treta pra defender alguém. Pô, você me defendeu. E vou te falar que me deu um... Porque eu fiquei muito mal, eu comecei a achar que aquilo não era pra mim, que eu não podia estar na capa daquela revista. Eu falei, como não, pô, tô trabalhando há tanto tempo, porque eu não posso estar no raio desse lugar, gente. Eu mereço estar nesse lugar ainda, meu. Obrigada. Que isso. Obrigado você. Por hoje e por sempre. É isso. Obrigada.